Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Bom, vocês sabem que o mercado do over no e-mail sozinho, ele não é tão lucrativo, então vou mostrar duas maneiras da gente operar nele, beleza? Para a gente ser lucrativo nesse mercado. A primeira é essa daqui, a gente vai vir, vamos ver esse começo, né? O batch 365, esportes virtuais, a gente vai selecionar essa liga aqui. Meu olho aqui está zoado, hein, mano, Jesus! A gente vai pegar aqui e selecionar os over no e-mail com as odds menores, né? Cara, aqui só tem, ó, vamos lá, 8.33, 8.33. Aí a gente faz a nossa entrada, beleza? Foram os dois últimos jogos, né? Essa liga dá uma travadinha. Deixa eu ver, é, esses foram os dois últimos jogos mesmo, então vamos esperar os jogos, esperar aqui com vocês, os jogos começarem, para a gente ver se vai dar certo. O legal é que você analise, né, que você veja quais são as estratégias que você quer usar, e espere pelo menos uns dois ou três jogos sem bater para aí sim entrar, né? Estou fazendo aqui mais para mostrar para vocês essa possibilidade, né? Que bate bastante também, fechou? Então são esses dois últimos jogos aqui, Newcastle e Palace. Essa é uma estratégia. E se não der, a gente vai... Mesmo se der, que o Unison derrede, eu vou mostrar outra, tá? Eu não vou operar agora, só estou gravando para mostrar para vocês. Caralho, velho, meu olho está zoado mesmo, hein? Jesus! Bom, já vai começar, vamos esperar para ver o jogo aqui. São esses dois jogos aqui, vamos ver se bate um e-mail, se bate um e-mail em cada um, né, sai pelo menos dois gols. Aí a gente pega o nosso green. Deixa eu tentar ver aqui quanto tempo está de jogo. Uma carinha de red, né? Sem... Sem gol em nenhum dos jogos, vai acabar o primeiro tempo já. É a do Palace, saiu um. Acho que vou dar um redzinho maroto. Mas é mais para vocês verem o mercado, beleza? Eu vou mostrar o outro já, porque esse aqui é o Newcastle Palace, bateu, mas o Brighton e o Burnley não vai bater, não. Não está com cara, né, pelo menos. Então, essa é a minha estratégia, você pode fazer uma duplinha, fazer as odds menores. Vamos fazer mais uma, vai? Vamos lá. Cadê o gols mais ou menos? Sai um golzinho só. 36, 36. Então, beleza. Eu fiz outra dupla aqui nos dois primeiros, que eu não olhei todos, mas acho que são os dois menores. Vamos assistir. Norwich, Liverpool, United e Burnley. Eu vou só assistir mais esse jogo e eu já pulo para a próxima estratégia. Faltam só uns 10 segundos para o jogo começar. São esses dois primeiros. Vamos ver aqui. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. O Nath aí já fez um golzinho. O Nath aí já fez um golzinho. Mas faz parte, né, ideia é vocês pegarem o conceito. Agora a gente precisa do Norwich e Liverpool. Opa! Vamos sonhar, né? Precisamos de mais um gol só. Se a gente consegue assistir Norwich e Liverpool. Será que ele vai? Aí, garoto. Deve ter mais uns dois lances, talvez. Aí, mano, bateu. Fechou? Bateu na segunda. Então, essa é uma dica. Agora vamos para a segunda. A gente vai fazer uma duplinha aqui marota. Mesmo esquema. Você pode selecionar a Copa do Mundo. Um e-mail. E a Sul-Americana, um e-mail. Fechou? Normalmente aqui dá uma ódio um pouco maior. Beleza. Bom, falta um minuto, um pouco mais de um minuto que o jogo começar. Vou pausar aqui. Quando estiver faltando uns 10 segundos, eu volto rapidão. Bom, galera. 5 segundos. Vamos lá. Ver se vai bater a nossa duplinha aqui também. São duas duplas bem simples de fazer, bem fácil. Tem uma assertividade bem legal, ó. De ficar alta. Fica bom para trabalhar. Aqui não sai um golzinho. Também não. Então, assiste os jogos. Lembrando, né, que os dois casos eu estou fazendo bem, bem aleatório mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue pegar um win na primeira. Aqui já sai um gol. Vamos ver se sai o segundo. Uh! 0x0, Corinthians e Inter. Deixa eu dar uma olhada no histórico aqui. 0x0, outro jogo também. Essa linha está bem perto de bater. Está com cara de que vai dar red. Deixa eu já... Separar outra entrada. É, deu red também. Vamos assistir o... Próximo jogo. Aqui eu vou fazer uma duplinha diferente já, que está bem próxima do limite. E aí vocês podem pegar essa dica como uma dica bônus, que é essa aqui, ó. Que é para o time da casa marcar. Então, sim. E aqui sim também. Dá uma ódio boa de... De trabalhar também. Fazer essas duas entradas, aproveitar. Vamos ver, vamos ver. Deixa rolar aqui, enquanto a gente espera. Vamos ver. Vamos ver. Quanto tempo falta. Dez segundos, hein? Dez segundos, hein? Bom, então aqui a gente tem dois mercados, né? A gente precisa que a Argentina faça um gol. Que é o time da casa. E na outra, eu esqueci o time do time que é. Que ele faça um gol também. Aqui o Boca já fez um gol. Argentina e quem que está jogando aqui, meu Deus? Costa Rica. Só assim para torcer a favor da Argentina, né, velho? Um. Acho que não vai bater de novo, hein? Deixa eu já separar, fazer a cobertura então do casa. Casa marca, né? Fechar o mercado aqui para não me confundir. Aqui bateu o over um e-mail, mas o time da casa não fez. Não vai bater nada, então vamos lá. Eita, bateu. Bateu o over um e-mail, mas acho que o casa marca não bateu. O casa marca não bateu. Então, beleza. O over um e-mail bateu. Eu vou continuar aqui no casa marca. Fazer só mais essa entrada aqui para a gente. Já que o over um e-mail bateu. Beleza. Vamos tentar mais um aqui na casa marca. Se não der, não tem problema. Fica como bônus aí. Só para vocês verem esse mercado também. Só para vocês entenderem o que eu pensei, tá? Nesse casa marca. Aqui já não bate há dois jogos e não bateu de novo. Já faz três jogos que não bate. E aqui na Copa, está batendo bastante. Mas a nossa dupla, a gente estaria tomando três retes seguidos já. Então, a gente entrou agora. Então, está muito bom para entrar. Está muito bom para pegar. Porque essa linha não segura muito. Essa linha bate bastante. Essa duplinha aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter um gol do Assunção e um gol do Santos. É isso, não? É o Assunção e... Irã. Irã em Coreia do Sul, joguinho duro de assistir, mano. Na vida real, né? E o Cruzeiro, hein, mano? Contra o Fluminense. Agora os caras conseguiram perder dois pênaltis, velho. Era o mesmo lance. Jesus Cristo. Essa é a saideira, hein, rapaziada? Eu estou cansado. Vamos ver se a gente pega esse greenzinho aqui para terminar o vídeo bem. O Irã já começou o funem da vida. Ataque do Assunção. Ataque do Santos, quer dizer? Gol do Santos. Uh, achei que ia ser gol. Achei que ia ser gol. Ó, o Irã já fez. A gente precisa de um gol. Agora a gente vai assistir só aqui. O gol do Assunção, né? É isso. Vamos ao Assunção. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai. Vamos ao Assunção. Ah, que sono. Cara, acho que não vai bater, né? Acho que se passar esse é o último lance, pode ser que tenha mais um, né? Vamos ver. É. É isso, rapaziada. Não vou continuar, não. É mais para mostrar para vocês. Fechou? Valeu. Aquele abraço.